Sei que você já me esqueceu, mas por aqui tá diferente Se acordado penso em ti, dormindo eu sonho com a gente Pelado embaixo do chuveiro quente, quente E em tudo que eu faço vem na mente, na mente Aquele beijo eu puxando no teu cabelo, tu senta daquele jeito, baby Tá tão difícil esquecer Aquele beijo eu puxando no teu cabelo, tu senta daquele jeito, baby Tá tão difícil esquecer Sei que você já me esqueceu, mas por aqui tá diferente Se acordado penso em ti, dormindo eu sonho com a gente Pelado embaixo do chuveiro quente, quente E em tudo que eu faço vem na mente, na mente Aquele beijo eu puxando no teu cabelo, tu senta daquele jeito, baby Tá tão difícil esquecer Aquele beijo eu puxando no teu cabelo, tu senta daquele jeito, baby Tá tão difícil esquecer Tá tão difícil esquecer O teu silêncio tá gritando na minha mente Será que dessa vez vai ser o fim da gente? Eu preferia te ver Batendo boca na sala, descontando a raiva em cima da cama Falando que ama te ver Ameaçando, arrumando a bala, jurando vai meter o louco Tá me acabando esse modo silencioso Me xinga, me arranha, faz tudo o que quiser fazer Só não termina, bebê Só não termina, bebê Me xinga, me arranha Faz tudo o que quiser fazer Só não termina, bebê Só não termina, bebê Eu não me imagino sem você O teu silêncio tá gritando na minha mente Será que dessa vez vai ser o fim da gente? Eu preferia te ver Batendo boca na sala, descontando a raiva em cima da cama Falando que ama te ver Ameaçando, arrumando a mala, jurando vai meter o louco Tá me acabando esse modo silencioso Me xinga, me arranha Faz tudo o que quiser fazer Só não termina, bebê Só não termina, bebê Me xinga, me arranha Faz tudo o que quiser fazer Só não termina, bebê Só não termina, bebê Eu não me imagino sem você Chegando a pegada Balança 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 Malene versa rãs Quem vê meus stories pensa que eu tô bem sem ela Mas tem um vaqueiro sofrido por detrás da tela E o clima aqui tá perfeito pra esse solteiro da volta por cima Mas tudo me lembra aquela menina Eu tô na frente do paredão, fumando cigarro com copo na mão Ver da novinha descendo no chão, mas o meu coração, mas o meu coração tá fudidão Eu tô na frente do paredão, fumando cigarro com copo na mão Ver da novinha descendo no chão, mas o meu coração, mas o meu coração tá fudidão Sucesso Alas Arraes e o Belone Vem meus stories pensa que eu tô bem sem ela Mas tem um vaqueiro sofrido por detrás da tela E o clima aqui tá perfeito pra esse solteiro da volta por cima Mas tudo me lembra aquela menina E eu tô na frente do paredão, fumando cigarro com copo na mão Ver da novinha descendo no chão, mas o meu coração, mas o meu coração tá fudidão E eu tô na frente do paredão, fumando cigarro com copo na mão Ver da novinha descendo no chão, mas o meu coração, mas o meu coração tá fudidão Vai! Vai! Ritinho, quero gravar, bebê! O Alas Arraes e o Belone Jogando a balança, balança, vai! Será que você tá ficando só comigo mesmo? Não é desconfiança, só tá em alta o meu apego É que eu tenho medo Pelas decepções que eu tive Eu poderia estar livre, mas o meu estado já mudei pra namorando Você nunca deixou escapar o eu te amo Me diz aí quais os seus planos Então finge pra mim Finge pra mim Que é desse jeito que eu amo Pelo menos finge pra mim Finge pra mim Enquanto isso vai me usando Então finge pra mim Finge pra mim Que é desse jeito que eu amo Pelo menos finge pra mim Finge pra mim Enquanto isso vai me usando Tô nem aí se você tá agindo, hoje embaixo dos panos Oh, alas, alas, pra balançar, pra você dançar, se apaixonar Será que você tá ficando só comigo mesmo? Não é desconfiança, só tá em alto o meu apego É que eu tenho medo, pelas decepções que eu tive Eu poderia estar livre, mas o meu estado já mudei pra namorado Você nunca deixou escapar o eu te amo Me diz aí quais os seus planos Então finge pra mim, finge pra mim Que é desse jeito que eu amo Pelo menos finge pra mim, finge pra mim Enquanto isso vai me usando Então finge pra mim, finge pra mim Que é desse jeito que eu amo Pelo menos finge pra mim, finge pra mim Enquanto isso vai me usando Então finge pra mim, finge pra mim Que é desse jeito que eu amo Pelo menos finge pra mim, finge pra mim Enquanto isso vai me usando Então finge pra mim, finge pra mim Então finge pra mim, finge pra mim Que é desse jeito que eu amo Pelo menos finge pra mim, finge pra mim Enquanto isso vai me usando Tô nem aí se você tá agindo Por debaixo dos panos Tô nem aí se você tá agindo Por debaixo dos panos Ainda te sinto nos meus sonhos Toda noite te encontro Nas estrelas pra dançar nossa canção Lembrou da tua boca no meu rosto Na última noite de agosto Você já sabia que ia levar meu coração E foi difícil ver o sol se pôr Quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito Para nós dois Você vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Que depois do universo ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá Ai, 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 ai E eu te vejo lá Ai, 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 ai E eu te vejo lá Ainda te sinto nos meus sonhos Toda noite te encontro Nas estrelas pra dançar nossa canção Lembrou da tua boca no meu rosto Na última noite de agosto Você já sabia que ia levar meu coração E foi difícil ver o sol se pôr Quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito Para nós dois Você vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Que depois do universo ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo além da nossa dimensão Olha, você vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Que depois do universo ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá Ai, 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 ai E eu te vejo lá Ai, 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 ai E eu te vejo lá O Alas Arrais Essa é pra você se apaixonar Porque tudo que eu quero é proibido O faz gostoso Sua boca é o meu Deixa eu me lambuzar de novo Na cama cê tem talento Cê vai de dos movimentos Tem de tudo O sal não tem sentimento Na cama cê tem talento Cê vai de dos movimentos Tem de tudo Ah, esse corpo morena aí Derrete na boca Igual bobosim Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de jeito Que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve E as que não vale nada A gente apaixone sofre As que prestam a gente nem se envolve E as que não vale nada A gente apaixone sofre E na cama cê tem talento Cê manja de dos movimentos Tem de tudo O sal não tem sentimento Na cama cê tem talento Cê manja de dos movimentos Tem de tudo Ah, esse corpo morena aí Derrete na boca Igual bobosim Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de jeito Que cê pega além de mim Esse corpo morena aí Derrete na boca Igual bobosim Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de jeito Que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve E as que não vale nada Nós apaixone sofre As que prestam a gente nem se envolve E as que não vale nada Nós apaixone sofre Joga na beguada, raiz Fora as a raiz Eu sou fita É canto feminino É melhor loja Fé menino é de tapira Rafa na raiz Explosão de sabor Joga na pegada No balanço do arraiz Balança, balança, balança Quando eu te vi Eu me encantei Coração gostou Eu me apaixonei Foi rápido demais Explicar não sei A química bateu Quando eu te avistei Foi rápido demais Explicar não sei A química bateu Quando eu te avistei Linda, charmosa Menina, cheirosa Vem, você quer ser o meu amor Meu bem, você quer ser o meu amor Linda, charmosa Menina, cheirosa Vem, você quer ser o meu amor Meu bem, você quer ser o meu amor Tamo junto Tamo junto da baquera Samarone Joga na pegada No balanço É que vem Marujá esportes Ali tem a porta Estas oláem Quando eu te vi Eu me encantei Coração gostou Eu me apaixonei Foi rápido demais Explicar não sei A química bateu Quando eu te avistei Foi rápido demais Explicar não sei A química bateu Quando eu te avistei Linda, charmosa Menina, cheirosa Vem, você quer ser o meu amor Meu bem, você quer ser o meu amor Linda, charmosa Menina, cheirosa Vem, você quer ser o meu amor Meu bem, você quer ser o meu amor Joga na pegada No balanço Do meu bingo Vai Tchucuto Onde o seu deles A GPV Proteção Vem com a naela do Brasil Meu parceiro Vitor Tamo junto Bora Pedro Jorge Vem advogado Maria Margem Empreendimentos João da Burra João da Burra CD Sai, vou Toca no sol Se a bola, as a raiz Apatório novo Joga no balanço Joga na pegada Vai 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 Joga na pegada Tá evoca e prata Tocando escova e as beats chocando na cara Na mira do flash e na forma nós mete marcha Se pra nós se tromba nas melhores revoadas E tu faz stories postando a minha Até assustei com as tuas mensagens Fazia um pepão que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira Curtida, noitada com as amigas Achei interessante que tu tá de volta Aproveita o momento e curte a vida Que a motel de luxo entra na minha revoca Que eu vou te levar pro Ouro Minas E dentro da revoca e prata Tocando escova e já jogando na cara Na mira do flash e na forma nós mete marcha Se pra nós se tromba nas melhores revoadas E tu faz stories postando a minha revoada Tocando escova e as beats chocando na cara Na mira do flash e na forma nós mete marcha Se pra nós se tromba nas melhores revoadas E tu faz stories postando a minha Até assustei com as tuas mensagens Fazia um tempão que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira Curtida, noitada com as amigas Achei interessante que tu tá de volta Aproveita o momento e curte a vida Que a motel de luxo entra na minha revoca Que eu vou te levar pro Ouro Minas Ai papai, chega na pegada, vem que vem Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom O nome dele é João da Porra Marjo Esportes Paloça, paloça, paloça Chega na pegada, vem, vem Ai papai A caminho do brega, vou que vou Apertando a braba, o bailão começou Eu ficando e ela me chamou No beco, safada Vai passando a mão e a caixa vai Chega na pegada, vai Eu vou te levar, eu vou te levar, eu vou te levar 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 A caminho do brega, vou que vou Apertando a braba, o bailão começou É o diante que ela me chamou No beco, safada Vai passando a mão e a caixa vai Eita, caralho Vai O melhor treino do Brasil, Daniel Léo, filho Vai me mamar, me mamar, me mamar Marjorie Sport, essa linda é quem aposta Jansolene, a número 1 em Pix Júlia David, para a bolacha Balaça, isso é bom demais Balaça, balaça, balaça Me via numa kitnet, do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão, do nada ela venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o que? Essa novinha agora tem carro de luz e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem óleo Viaja um mês pra Paris e o outro pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem óleo Tcharam, 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 tcharam Tcharam, tcharam, tcharam Tcharam, tcharam, tcharam Más que é o melhor treino do Brasil, Japão Vivia numa kitnet, do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão, do nada ela venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o que? Agora tem carro de luz e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem óleo Viaja um mês pra Paris e o outro pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem óleo Tcharam, 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 tcharam Tcharam, 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 tcharam Ai galera, que desce no melo Balança, balança, balança O nome dele é filho do artista O melhor treino do Brasil Vai Daniel Leal, rapaz O melhor treino do Brasil Tiago Jujuba é o nome do garoto Tamo junto Repertório novo Alas Arraes Muito bom, 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 muito bom Vou abrir uma garrafa, tirar a camisa, sentar no capo da saveiro Colocar na caixa de som A que maltrata é o grave e o meu coração Porque hoje sou da rua Sou do copo da loucura Sou do copo da rua Sou do copo da rua E mais Se hoje eu for cair Que eu caia no chão de um bar Se eu caia na sua cama a gente foge Eu saio fodido de lá Mas se hoje eu for cair Que eu caia no chão de um bar Se eu caia na sua cama a gente foge Eu saio fodido de lá Vou abrir uma garrafa, tirar a camisa, sentar no capo da salveiro Colocar na caixa de som, aqui maltrata é um grave o meu coração Porque hoje sou da rua, sou do topo, da loucura Sou de uma saudade, furo de uma puta que é de outro bate-bota até que me derruba E mais, se hoje eu for cair, que eu caio no chão de um bar Se eu caio na sua cama a gente fode, eu saio fudido de lá Mas se hoje eu for cair, que eu caio no chão de um bar Se eu caio na sua cama a gente fode, eu saio fudido de lá Em nome de Supernova, esse é o Alas Arraes Bora Carlos, bora Miranda, bora Telemá Vai, joga na drogada, joga no balanço Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom Marjorie Sportes, bora Jorge Marjorie da D20, Felipe Bulacha Esse é o Alas Arraes Em nome de Supernova, esse é o Alas Arraes Mandei, tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grame até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando já faz tempo Chegou o Alas Arraes Nem quando andei de avião pela primeira vez Tem-me assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando já Faz tempo, ó, chegou o Alas Arraes Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta Pra mim Meu parceiro da Nordeste Comunicação Aracaju Tamo junto Mano da União Sato Valeu, Oliveira Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tô minha mulher Se todo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve Minha amiga Assim ó Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tô minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve É Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Quão pra vida inteira Que é amor pra vida inteira Eu te amo Te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Ai, que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Finge que eu sou forte Mas meu mundo pra água deseja você Você me dá bloco Coração se fode O tanto que eu choro só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais importa Sem você meu mundo não gira Ele capota Ah, que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Finge que eu sou forte Mas meu mundo pra água deseja você Você me dá bloco Coração se fode O tanto que eu choro só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love Olha, bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Em nome da Linter Em apostas online Eu falei, Marjão Esporte Para o Telemama Emprezado Forte, filho Caio Tenório É o nome dele E aí, Sadam Da União Ao de um CD Estou em um CD Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo pro meu erro Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá os beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo pro meu erro Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá os beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Caiu o treino, o treino, o treino e o treino É melhor de cara aí Jaca na beijada, não balança Vai, bora Pedro Jorge, meu advogado A GPP, proteção víncula A melhor do Brasil Bora, Vitor A GPP, proteção víncula Vai, bora Pedro Jorge, meu advogado Vai, bora Pedro Jorge, meu advogado A GPP, proteção víncula O nome dele é Tamião, meu advogado Para o dia do céu, seu vaqueiro Vai, tchagana, bagada, não balança No arrais, é bom demais Eu chamei a novinha pra dançar Piseiro Aumenta o paredão Que o povo tá querendo Chama na catraca Botando o talento Essa novinha é malvada Vem fazendo movimentos Eu chamei a novinha Pra dançar Piseiro Aumenta o paredão Que o povo tá querendo Chama na catraca Botando o talento Essa novinha é malvada Vem fazendo movimento Pra, 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 bunda pra lá, bunda pra cá Pra, 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 tô ficando pirado vendo ela rebolar Pra, 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 ela que bunda pra lá, bunda pra cá Pra, 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 ela tô ficando pirado vendo ela rebolar Joga a navegada, vai! Marja Esportes, o melhor site de apostas no Brasil Caio Tenório, oh, 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 TNB, Burguer, o melhor de garimões Ai, papai, pai! Eu chamei a novinha pra dançar pinceiro Aumenta o parido que o povo tá querendo Chama na catra, cabota no talento Essa novinha é malvada, vem fazendo movimento Eu chamei a novinha pra dançar pinceiro Olha aqui, chama na catra, cabota no talento Essa novinha é malvada, vem fazendo movimento Pra, 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 pra Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.